Beleza, ajudou muito. Beleza. Guinho! Peguei ainda, Guinho. Olha aí, Guinho. Olha aí, meu parceiro, como é que faz? Como é que nem sobe agora? Alan, fodeu. Nossa, mano. Alan, dá ferrinho, dá ferrinho. Joga o bagulho, tenta jogar o bagulho do lado. Nossa, nós fomos bobão agora, hein? Toma, hein? Nossa, e ferramos aqui agora, hein? Nossa, o pior é que eu tava com dinheiro e perdi todo o dinheiro. Ah, mano. E agora? Nada a ver o jogo fazer isso, né, mano? Dá a mão aqui, Guinho. Olha ali, Guinho, dá a mão pra ele lá. Ah, consegui! Olha isso, porra! Como é que você fez, mano? É, agora que eu descobri a técnica. Cuidado, Guinho, se você pegar lá, ela vai... Como é que fez isso? Ela vai desaparecer, Guinho, você vai cair na água. Ela vai desaparecer, se você pegar, que você é ruim. Como é que você fez isso, Alan? Eu subi na quina dela e pulei. Ela vai desaparecer, porque eu não peguei o meu loot ainda. Alan, como é que você fez isso? Eu pulei na quina aí. Guinho, só falta você, você vai morrer, velho.